É um absurdo porque tem apenas dois meses que as três pessoas finalmente foram presas, nós acompanhamos e agora o Tribunal de Justiça votou por unanimidade o habeas corpus, a soltura do empresário, que é o mentor do crime, Juscelino Rodrigues, da babá Cleonice de Fátima, de 48 anos, e também do comparsa o Rodrigo, Rodrigues também, o Ronaldo, perdão, Rodrigues. Esses três, eles arquitetaram um plano para poder acabar com a vida da Lília Oliveira, de 40 anos. Uma mulher, mãe, ela foi para a Colômbia, ficou lá um tempo para encontrar um namorado, ela já tinha seguido a vida, só que a ida dela para a Colômbia também foi arquitetada para que ela se afastasse da filha dela que ficou aqui no Brasil. E a criança tinha quatro, tem quatro anos, quase cinco, uma menininha que ficou aos cuidados da Cleonice, uma babá, que na verdade ela é prima, na verdade casada com o primo do Juscelino, é isso. O grau de parentesco dela, ela é casada com o primo do Juscelino. E por isso que ela acabou ficando ali com a criança, que a gente chama de babá, mas na verdade ela começou a pegar uma afeição, um carinho pela criança, porque ela tinha 48 anos e nunca foi mãe. Na época em que ela foi presa, ela chegou a falar poucas palavras, nem confessou o crime, mas confessa que fez uma besteira. E falou dessa questão de não ser mãe, por isso gostava muito da criança. Na época foi presa ela, saiu junto com o Juscelino, que é o dono de um laticínio, ele jogou o corpo da Lilian numa fornalha a 1.300 graus. E a temperatura era tão alta que não sobrou nenhum vestígio do corpo. E a polícia só descobriu essa trama toda depois que conseguiu imagens do aeroporto de Goiânia, quando a Lilian voltou da Colômbia após quatro meses desaparecida. E a imagem, a última que foi feita dela entrando num carro, foi a partir desse veículo que descobriram a placa, o itinerário, e chegaram até o Ronaldo Rodrigues, que trabalhava junto com o Juscelino. Ela morreu no meio do caminho ou se desmaiou, ainda não se sabe esse detalhe. O corpo foi jogado numa fornalha e esse desfecho que aconteceu. Agora, hoje à tarde, esses dois meses depois, o Tribunal de Justiça votou a soltura dos três, eles devem ficar com tornozeleira, isso pode acontecer a qualquer momento. Nós recebemos esse alvará de soltura com exclusividade e nós entramos em contato com a família da Lilian. Ela tem irmãs, inclusive elas na hora falaram que souberam quando estavam levando a menina, a criança, para a psicóloga. Que desde então, como não tem mais a mãe, o pai nunca reconheceu a paternidade. E a babá que ela conhecia está presa, essa criança passa por tratamentos psicológicos, a família está bastante abalada. Eu imagino que deva ser mais um capítulo que ninguém esperava, porque quando você pede justiça, a família sempre pediu justiça. E essa justiça, dois meses depois, acabou soltando os três envolvidos nesse crime tão horrendo, que chocou na época aqui os goianos, todo mundo, todos os dias, como é o caso do Danilo agora, todos os dias era um novo episódio triste desse caso.